Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Marcia Daniela, a Teacher Dani do Inglês na Rota da Fluência e eu estou super feliz com a sua presença aqui no canal, um canal que eu criei com muito carinho para você. Eu sou teacher há mais de 26 anos, sou estudante do idioma há mais de 34 anos, sou também psicóloga e coach e eu resolvi rechear esse canal com toda essa expertise que eu acumulei ao longo desses anos. Para quê? Para ajudar você a aprender mais e melhor. Então eu não vou entregar apenas vídeos com dicas de inglês, eu vou entregar vídeos com sacadas de coaching para fluência, vídeos sobre neurociência e psicologia cognitiva para um aprendizado mais eficaz e duradouro do inglês, vou entregar para você alguns vídeos de motivação, porque eu sei que às vezes a gente começa um curso de inglês ou começa a caminhada na Rota da Fluência, a gente tem ups e downs, tem hora que a gente está muito animado, tem dia que a gente está desanimado, então no dia que você estiver desanimado, estiver precisando de uma palavra de encorajamento, é só você vir aqui no canal e assistir alguns vídeos que eu vou entregar para você com dicas motivacionais, com momentos de motivação para você se manter firme aí no teu objetivo, na tua caminhada, até você ficar fluente, ok? Eu vou entregar para você também algumas entrevistas com parceiros que também ensinam inglês ou que trabalham na área de educação e dão dicas valiosíssimas para pessoas que, assim como você, também querem aprender de uma maneira mais eficaz, vou entregar vídeos de inglês, de pronúncia, da gramática falada, vídeos com phrasal verbs, collocations, expressões idiomáticas, ó, tudo e mais um pouco, eu recheei esse canal só com vídeo, ó, top, que é para você aprender inglês se divertindo e para você aproveitar ao máximo todo o conteúdo de valor que eu estou preparando e que eu preparo sempre com muito carinho para você que me acompanha. Ah, antes de você ir para o próximo vídeo ou de repente sair do canal, se inscreve, clica no sininho e toda vez que eu postar um conteúdo legal, um vídeo legal, você vai receber a notificação de antemão lá no teu e-mail. Outra coisa, o espaço é seu, né? Make yourself at home, sinta-se em casa, fique à vontade para dar um like no vídeo que você gostar, para dar um dislike no vídeo que você não gostar, para deixar aqui o seu feedback, os seus comentários e também as suas sugestões de vídeo. Eu vou ficar feliz de poder gravar vídeos com pedidos de aluno, de você que é meu follower, que é meu aluno, porque todo mundo que aprende comigo, independente de ser aluno do meu curso do Inglês na Rota da Fluência ou de algum dos meus cursos, quem aprende comigo é meu aluno. Então, você vai perceber que todos os meus vídeos eu começo dizendo Hello, my dear student! Porque você, a partir de hoje, entrou para a minha lista dos meus queridos alunos. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente vai se relacionando no nosso canal Inglês na Rota da Fluência. See you soon! Bye bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus